Salve torcedor teticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV, manhã desta quinta-feira dia 23 de dezembro de 2021. Bandeira aí, 113 anos, o galo tá aí, já surrado aí pelo vento, simbolizando um pouquinho também do que foi essa temporada pra gente, muita luta pra gente conquistar o bicampeonato aí, que pode virar um tri, né, se reconhecerem o título de 37 como um campeonato nacional. Tomara que dê certo aí, porque tantos outros conseguiram, não seria o galo pra ficar fora dessa, não. Chegando ali até essa área, nós temos mais peças chegando por aqui, ó, vamos ver se é alguma coisa que a gente já está acostumado, se estão peças diferentes, né. Lages, e lajes só aqui no estacionamento serão 9 mil peças dessas aí. Então, não tem muita novidade nesse sentido, não. O pessoal trabalhando aqui ainda na terra, preparando a terra para uso aqui na obra, esse monte, esse cantinho virou um estoque de terra armada pra ser utilizado. E ali na frente, seguem os trabalhos na terra, na parede diafragma, né. Uma coisa importante pra gente mostrar aqui, durante as chuvas, essa área aqui mais clara no começo do muro de terra armada, foi levado pela enxurrada, né. Esse cantinho aqui. Então, eles prontamente corrigiram toda essa área. Um dia seguinte, eles estavam trabalhando aqui, nesta área, fazendo as... essas... esses ajustes por aqui também. E lá na frente, vai seguindo aí o trabalho no muro de terra armada. Vamos chegar até lá, ó. Na parede diafragma, que é uma... um imenso reservatório de água. Eu até teve uma pergunta aí no canal, se eles poderiam... se o esgoto iria vir pra cá também? Não, pessoal. Essa aqui é a água. Seria água limpa aí, água de chuva, que vai ser recolhida em todo o perímetro do estádio, vai vir pra cá antes de ser liberada aí na rede provial, ou reutilizada aqui no próximo, no próprio empreendimento, né. Nossa, hoje tá... já tá quente essa hora da manhã. Não tem como correr muito disso, não. Então, ali nós temos... as escavações foram feitas, em outras já temos até as ferragens sendo amarradas. O pessoal trabalhando ali, expondo mais outros pontos ali, ó. Ali abaixo deve vir uma lajona, menina, né. Fizeram ele como se fosse um contrapiso apenas. Então, devem mandar um concreto aí nesse piso inteiro. Antes de começarem aí os próximos trabalhos, ó. E quando vier, vai ser uma concretagem gigante que vai acontecer por aqui. Ali na parte baixa... Não tem tanta coisa acontecer, não. Eu tinha me perguntado por que eu não mostro aqui na parte anterior. Eu não posso entrar lá, né, pessoal. Teria... o equipamento iria, eu teria condições de fazer a pilotagem aí dentro. Só que pediram pra gente não voar na parte interna do estádio. Então, a gente tem que respeitar por aí. A não ser que um dia haja uma liberação. Eu espero que até o fim da obra, pelo menos uma vez, permitam que a gente voe aí na parte interna. Pra gente mostrar um pouquinho mais no detalhe as coisas que aparecem lá na parte de dentro. Mas, com... faltando agora, sei que aí, dez meses, pra obterminar, já passamos a metade aí. Até hoje não houve essa liberação. Eu acredito que não venha. Ainda não. Tá saindo uma fumacinha por ali, uma poeira. Tem gente trabalhando lá dentro, cara. Tá vindo uma poeira aqui. Ah, não. Mas é lá da frente, né, da outra perfuração. Tá sendo levada aí pelo vento, eu acho. É isso mesmo. Ela tá... a poeira tá sendo levada ali pelo vento. Eu imaginei que lá na frente pudesse estar mais fundo. Começaram ali a alvenaria. Tá pra ver uns blocos ali, ó. Então, começando ali a parte de alvenaria dessas fundações aqui na Terra Armada. Então, logo, logo, nós teremos aí esses trechos já com concreto aparecendo aqui pra gente. Acho que lá também já tem os... Ixi, já tem os blocos ali. Começou a alvenaria aqui nessas fundações. Parece que tem até um contrapiso ali já concretado, né, antes da ferragem. E depois vão fazer as formas aí, vão mandar concreto pra isso aí. A gente consegue perceber, assim, principalmente a evolução. Ó, o sireno tocando aqui perto da gente. A evolução na obra, principalmente devido a essa mudança aí dos processos construtivos, né. Se imaginar a demora que é, por exemplo, pra fazer esse trabalho aqui concretando em loco, concretando tudo isso aqui, Imagina se todo o estádio fosse dessa maneira, como foi, por exemplo, a construção do Mineirão. Né, aí vão falar assim, ah, o Mineirão não lembro quantos anos foram, mas... Tinha uma equipe de trabalhadores muito maior também, acredito. E vários acidentes aí devido às condições de trabalho daquela época, né. E lá foi tudo concreto, produzido no local lá, né. Não produzido não, concretado tudo no local. Pode ser que tenha sido feito em outras áreas e enviado pra lá. Eu vou um dia ainda trazer essas informações sobre... A história da construção do Mineirão, né. A gente já tem aqui esse registro e imagens da construção aqui da arena, mas do Mineirão. Eram outros tempos, né. Uma ferramenta como essa na época daquele empreendimento seria fantástico. Um drone pra acompanhar de cima. Naquela época somente utilizando aeronaves, né. Um avião ou um helicóptero pra tirar fotos lá de cima. No máximo, no máximo, um balão. Então, nós vamos então subindo aqui, ó. Mostrando essa área por completo. E já aproveitando pra chamar pra vocês pro sorteio da miniatura da Arena MRV. Nós sortearemos uma miniatura no dia 12 de janeiro. Não é um produto licenciado, então não tem venda desse produto. Ele é muitas vezes maior do que o produto oficial até. Foi um presente que eu ganhei de um dos inscritos pra sortear aqui no canal. Então, corre lá, se torne membro. Ainda dá tempo de se tornar membro do canal. A partir de R$ 2,99, você consegue ajudar aqui na produção desse conteúdo. E de quebra, ainda pode ganhar aí uma miniatura da Arena MRV. E se você é inscrito apenas, não pode se tornar membro, não deseja, ou não pode se tornar membro, tem ali, vou sortear uma caneca do canal pra você também. Então, corre lá. As regras estão nesse primeiro vídeo de hoje. E no final do vídeo aí, vou deixar esse vídeo com as regras e como você deve participar no final desses vídeos. E na descrição o regulamento também tá por aí. Eu vou, então, encerrando por aqui mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.